Me beijar, eu sei que gostas, bota-te e pego de jeito, baby Esta noite tu vais me conhecer, esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim, canta-te e pego de mim, girl Eu serás a minha, minha namara Serás o meu amor, baby girl Serás o meu amor, baby girl Serás o meu amor, baby Não tenha medo de encostar, ninguém nos estarear Beija-me na boca, faz assim que a bom vai Eu tiro tua roupa, sei que tu gostas Quando eu te ponho no ponto, baby Esta noite tu vais me conhecer, esta noite não vais te arrepender Tu precisas de mim, canta-te e pego de jeito, baby Me beijar, eu não vou lá Serás o meu amor, baby Serás o meu amor, baby Serás o meu amor, baby Tchau Tchau Tchau